CBN, Café com Política. 10h57, Bruno, bom dia. Parece que teve gente que conversou aí esses últimos tempos, viu? Aqui, Campinas. Pois é, bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Tem gente que acabou conversando, né, Carol? Oi, Bruno. Tem gente que acabou... Não, agora foi. Deu uma leve oscilada aqui, né? Tô brincando assim, dizendo. Tem gente que andou conversando, porque a gente já tinha trazido já esse assunto lá atrás, né? Falando justamente sobre o quê? Sobre a questão do remanejamento das emendas impositivas quando houver algum tipo de impedimento técnico. Tava uma dificuldade entre o Executivo e o Legislativo para pensar essa execução das emendas, os vereadores cobrando cada vez mais transparência, presença por parte do Executivo, né? Querendo que fosse demonstrado por A mais B para onde foi o recurso. Identificaram dificuldades no que diz respeito à execução de parte das emendas, até porque elas muitas das vezes dependem de outros fatores, né? Carol, elas dependem, por exemplo, de uma licitação que às vezes está em andamento em uma determinada área de contemplação. Questões técnicas mesmo, como disse já o Vandão Almeida, que é o vice-prefeito de Relações Institucionais, entrevista aqui à CBN, ele citou isso. Sim, exato. Questões técnicas... E aí, quando a gente fala em questões técnicas, a gente está falando das mais variadas possíveis, né? Desde previsibilidade orçamentária, se tem ou não tem margem para poder fazer aquele tipo de investimento, se é ou não é prioridade. Enfim, o fato é que, Carol, os vereadores aprovaram, então, aí, na noite de segunda-feira, o projeto de lei que permite, então, esse remanejamento das emendas impositivas, né? E aí, o que acontece? Vai ser, de alguma forma, executada, pode não ser onde, inicialmente, os vereadores haviam imaginado, mas a garantia é que elas serão feitas, viu, Carol? Resposta está dada. Resposta dada. Agora, lá no Instagram, está dando o que falar isso aqui, ó. Vamos ouvir e ver. Quem estiver pelo YouTube também vai poder ver. É hora do fogo na careca. Olha aí, pessoal, lendo aí mais umas críticas aqui, mais uns fogos na careca aqui na rede social. Tem o Ferrugem, que perguntou, e o centro de convivência vai ficar mais 10 anos fechado? Olha, Ferrugem, o centro de convivência está fechado há mais de 12 anos. Nós já concluímos a primeira etapa da reforma, que é a reforma estrutural da parte de alvenaria. E já finalizamos a licitação para o recheio do centro de convivência, que é a parte das poltronas, da cenotécnica, e vai ficar muito... Então, esse é um trechinho do fogo na careca do prefeito Dari Saad, que está fazendo sucesso lá no Instagram. O que ele está fazendo? Coletando as críticas e respondendo ao povo, viu, Bruno? Certo. Está antenado aí já na campanha eleitoral, né, Carol? Na verdade, é isso, né? Não é modinha de Instagram, não. É campanha eleitoral. Já é campanha eleitoral, né? Isso aí está na cara. Os políticos entendendo cada vez mais que eles têm que ocupar essas redes, TikTok, Instagram, Facebook hoje, em menor medida, mas também tem que estar lá, Telegram. Então, eles têm que fazer isso de uma maneira criativa e que seja a linguagem das redes, né? O Boulos, por exemplo, nas últimas eleições municipais lá atrás, deu boas dicas do quanto você fazer uma gestão eficiente das redes, pode reverter até mesmo em voto. E muitos dos políticos surfaram nessa onda, Carol. Está certo. E a gente vai acompanhar mais e mais casos desses, com certeza, daqui para frente. Vamos ficar de olho, né? Bruno, o café terminou, viu? Hoje o cafezinho mais curto. Amanhã a gente volta, que eu tenho outro assunto bom para você amanhã, viu? Combinadíssimo, minha querida. Um abraço para você, para o Guiné, para todos os nossos queridos ouvintes. Voltamos com mais café amanhã e mais bate-papo. Ok, até mais. Obrigada, viu? E a gente segue acompanhando o caso lá de Ribeirão Preto, o caso Joaquim, que aconteceu há 10 anos, a morte do menino Joaquim de 3 anos. Então, o padrasto dele e a mãe são julgados lá em Ribeirão, 10 anos após o crime. Hoje temos o segundo dia do julgamento e falam ao júri hoje o Dimas Longo, que é o pai do Guilherme Longo, que é...